Fari, cá estamos aqui, estás andando, tu chegaste, jantaste e vais-te embora já, e agora vais almoçoar, aguenta agora vai almoçoar, vou ver se tem ali uma frutazinha para a gente comer com a latinha de sardinha, e sabes que ali no Raminha é uma latinha de sardinha, mas pronto, tu já estás habituado, até já tens saudades de comer uma latinha de sardinha, talvez, e então lá na horta, e então ao paduivo tu ainda ficas mais contente, as latas de sardinha parecem bifes, quando estás ao paduivo as latas de sardinha parecem bifes, já não é, ainda é melhor que o bife, só é essa alegria que transmite, e essa amizade adoça tudo, tudo se transforma, é só como o rei Midas, tudo que toca fica em ouro, e assim é o bife, tudo que toca se torna em sardinhas. Eu vou é triste que nunca mais queres ir ao pico, mas vai. É bom, mas um dia tem que ir lá visitar aquela gente de puico, tem que ir lá ver aquele, tem que ir lá ver aquela gente de puico Faria, tem que ir lá ver aquela gente de puico. Fizes bem, fica à espera mas eu não acredito. Eu vou cortar a promessa que tinha prometido. Lá são disparates, olha quem é que a gente vem ver, quem é? Quem é, quem é? Não, metta isso para a gente que a gente não tem medo de nada disso. Quem é que está aqui? Quem é? Eu já sabia que tu estava achando, eu já sabia. Como é que sabia, como é que sabia. Estas lá numa entrevista hoje, olha! Isso é nossa, isso aí! Vões ao altar se tu foste ao bom-deleite, garota. Fui. Ai, disse que é me convideste como é, é preciso de lado o seu. Não sou para nada, André. O que é que são de trabalho, é confio e nem eu me convido para nada. Não tenho o seu contato. Oh, sou Riff. Bem que podias ter dado o contato meu a ele. A Andreia já é a nossa, já é a nossa, e se isso já é património. É, quase uma mulher do povo. Não é quase, é a mulher do povo. Estou a brincar. Epá, tens fiquinhos aqui. Ah, agora tens pata-de-boi aqui, ó. Epá, uma pata-de-boi. Escolhe meio um coelho para a gente comer lá na Nau. É muito, é muito. Tu gostas mais de pata-de-boi ou ao pingo de mel? Os pingo de mel já estão meio espaçados. É de ontem, é de ontem. Mistura, mistura. Ah, o Andreia está a ver aqui um de muito bons. É, então vamos esperar isto. Isto é pata-de-boi ou é de vaca? É, é pata-de-doze. A Andreia bate recorde. A Andreia bate todos os recordes e mais alguns. Antes de parar. Ainda há uns fiquinhos que essa gente pensa que já acabou. Mas se calhar é este, não é? Um patinho de boi. Olha, olha, olha. Olha este aqui. Vocês vão para a Horta do Amor, hein? Vamos, vamos. É para a Belo Piquinho. Mas não é por causa do amor, é por causa de onde está. Ah, pensava que era. Não, não, procura. Nossa faria, ainda vais arranjar cá uma mulher nova. Não, não. Estás contente com a tua. Estás contente com a tua. Estás contente com a tua. Não se muda de meloio, não é? Não, sabe o quê? Oh, Andreia, agora vou comer a lata de sardinha. Temos uma lata de mamadouro. Oh, tu queres que eu te mande uns ressões para lá? Se eu foria. Ah? Queres que eu te mande uns ressões para lá? Se não vais ficar em espate. Oh, oh, oh. Ele diz que tem uma lata de sardinha. Oh, Andréia. Gosto. Oh, Andréia. Gosto mais uma lata de atum. Oh, eu tenho uma lata de atum e uma lata de sardinha. Eu vou tirar uma rifa. Ok. Então eu vou mais vocês com uma lata de atum e vocês comem as sardinhas que é para tirar espinhas. Ah, quer dizer nós, a gente? Ah, vou? É bom. Então, vamos embora. É uma hora de almoçar. O que é que a gente deixa aqui? Deixa aí uma pequena coca, hein? Ah, Natan. Veja a porta. Nossa, Maria, toma juiz. Está bom, está bom. Está bom? Quer ir almoçar agora? Vou esperar para vocês almoçar. Está, está, está. Oh, Ivo. É muito lindo. E mais? Oh, Andréia. Arranja-me. Arranja-me. 4 ou 5 meloazinhas madrinhas. Ah, essas não estão lindas. Muito maravilhosas. A Andréia bate todos os recordes. Todos os recordes. Não é, Faria? É, então. Nossa, Faria, a gente já tinha saudades de ver por aqui. Não pode falar. Ah, obrigado. É verdade. Tu queres não o de alho? É o de alho. Ah, Ana está aqui. Está lá dentro. Oh, Andréia, escolha-me essas mais madrinhas. Estas são maduras. Estas são maduras. Estas aqui também. Estas bonitas. Não, não. E quer a sem sal. É, tu queres a com alho, não é? Ou a sem sal? Não. Essa. Essa aqui. E coisa mais linda. Ainda há umas meloas. E aquela ali. A gente agora tem que começar a carregar para o Porto. E essas duas. Embora não haja festa. Oh, que eu gosto muito de meloas com pão. A gente tem que ter essa barraca sempre carregada agora para o Porto. É. Oh, pai, que falta que faz as nossas festas. Já estava tudo em movimento. Olha, veja. Viste onde tu o bodeleito dos altares. Vi. Até foi muito engraçado. Foi muito bem. E tem um bocado de gente. O pessoal tem que se começar a meter em ação. As pessoas ficam com um ar feliz. Ah, me consola. Olha, diz-te uma coisa. Até me dei vontade de chorar. Ah, acredito. Ver aquele pessoal todo ali junto. Até dá um choque na gente. A alegria. A alegria. A alegria. O ser humano foi feito para viver em liberdade e com alegria. Com certeza. Com certeza está sempre a Andréia. A Andréia é trabalhadora, mas está sempre com um ar feliz. A gente tem que dar no ar da nossa graça. Por isso é que o povo a adora. Isso tem sido um disparate. Estes imigrantes para a Andréia é um disparate. E para o ano... As pessoas são muito carinhosas. Todas. E para o ano vai ser ainda má. A gente ainda má. É, não sei. Ele vai ficar cheia de gente. Isso é muito, muito importante. Vizinha que vai chegando sempre lá de vez em quando. A Andréia tem sempre uns truques na manga. Oh, isto com as sardinhas é luxo. A Andréia tem sempre uns truques. A Andréia tem sempre uns truques. Já está preta, preta e está. Mas bem bom, bem bom. Por mim está doce. Por mim está assediada. A Andréia, tu bate todos os recordes. Oh, quando isto já te vem mais estragado, a gente enfia dentro de frasco e faz doce. Isso é? Fácil. Enfia dentro de frasco. É? E faz doce. E faz doce. A gente caldeia o açúcar, faz o ponte e faz com isso. É mesmo assim o caixa inteiro. É brincar. A Andréia bate todos os recordes. É, imagina isto. Com o sol, então, com o peixinho. Oh, ainda apetece umas uvinhas pesquiotes. Então, nesta altura, até. Oh, Andréia, aproveita para deixar um abraço. Aquele abraço é com o beijinho. Aquele chique coração. Aquele chique coração apertado, que bate sempre cá dentro. Oh, que saudades. Nesta ilha começa a ficar deserta, mas as saudades apertam. Oh, Andréia, o nosso povo lá no Canadá e na América com esse chique coração eles ficam todos retidos. Eles ficam um bocadinho, um bocadinho. Eles sabem mesmo que o que eu faço é mesmo de coração. E o pessoal que já esteve aqui, te conhecem aí. Eu acho que eles gostaram também de me conhecer. Eu acho que eles dizem que eu sou a mesma pessoa. E sou. Exatamente. Sempre a mesma pessoa até ao fim, como diz o outro. Ah, ah. Andréia, se não fosse boazinha, também não vinha aqui por setela. Também é verdade. A pessoa, oh, oh. Levava-se, oh. É, é, é. E é assim, Fariaia. Vamos, vamos embora com um cozinho. Vamos embora. Vamos trabalhar. Parece-me que é mentira. É isso. Depois de ver estes vídeos todos. É engraçado. Viva a nossa amizade. A amizade é muito importante. É a coisa mais verdadeira, sem dúvida. Isso. Andréia. E adorámos vir aqui. Tu enches os corações da gente. E pá, já vês, está bem. Mas é verdade. A gente que está ausente desta terra. Matam soldados. Matam soldados. A gente, quando chega à casa dos nossos trabalhos, a gente, nosso jantar é ver esses vírus de farinha. Só que o meu marijana trabalho e eu trabalho. Pessoal, quando eu chego a casa para o curso, sempre digo, deixem-me ver qual é a novidade do Ivo. Para ir ver, para matar soldados da minha terra. É muito importante. A soldado do imigrante é muito grande. Vocês estão num paraíso. A nossa terra é linda. É mesmo. Eu emigrei com 19 anos, mas eu adoro a minha terra. Mas gosta de ver as outras ilhas? Gosto. 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 Mas tem soldados dos meus toures. Ah, claro. Os meus toures. Principalmente o meu partido que é o Isquiel Rodrigo. Ah, é o nosso! É o nosso! Eu ainda sabia que a senhora tinha toures. Tem, tem. Eu adoro o senhor Isquiel quando era vivo e tem muita admiração por José Manuel. Quem é que gostava dele? E o Rodrigo para mim é dos maiores pastores cá na Ilha Terceira. Que ele teve um grande professor que foi o seu rico pai, o senhor José Manuel. Exatamente. A outra vez que eu estive cá, a esposa telefonou e estava em cima da casa do Ivo, a catateira, que tinha muito gosto que fosse almoçar com eles no sábado. Já vi. Isso. E os antigos, os nossos antigos, se me permite que não o queira interromper, que é uma falta de educação. Mas os nossos pastores antigos dizem, oh, hoje não há pastores. Há pastores. Antigamente havia pastores e hoje há pastores muito bons. E o Rodrigo, filho do senhor José Manuel, é um grande pastor que deve ao ser rico pai porque ele tem sido um grande professor para ele. E não é PC da ganaderia deles, mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita, é verdade. Pronto, é a minha maneira de ser. Qual é a sua freguesia? Eu sou natural de São Pedro. São Pedro. São Pedro de Angra. E vivi muitos anos com os meus pais no Espigão, uma casa em frente ao Império do Espigão. E com que idade é que a senhora emigrou? Com 19 anos. E estou há 46 anos na América. Mas adoro a tosteira. E eu choro por ela. A chorar quanto tempo não vinha cá? E venho, praticamente estive aqui em 2019, venho quase todos os anos. Mas pronto, a doença impediu-nos de viajar. E se basta estar aqui uns mesinhos sem vir cá, aquelas soldados começam logo a ficar? Credo, credo. Eu vou para trás agora, sábado, mas com o coração a chorar. O meu marido vai ficar com seus pais. Eu sou de onde é? Eu sou natural da Ladeira Branca, nasci na Ladeira Branca. Mas pronto, estou agora a viver no Posto Santo. O meu pai tem uma casa lá e agora vou ficar com os meus pais, porque quando eles necessitam... O meu pai não quer ir para trás. Não quer ir para trás de maneira nenhuma. Só, portanto, eu vou ficar com os meus pais. A minha esposa vai tratar da sua reforma. Isto agora é dia... Um dia de cada vez. E emigrou com que idade? Eu emigrei com 16 anos. Isto na América vai fazer 49 anos. Mas isto é isso. Fugiu à troca. Fugiu à troca. Isto é que é um casal amoroso para a sua terra. Isso. Adorámos. Adorámos. São duas pessoas muito sentimentas. Adorámos, adorámos. Eu já conheço a minha esposa desde os sete anos. Ele deixava-me os bilhetinhos. Ele passava a cavalo na freguesia do Espigal. A cavalo começou que tinha lavoura na Ladeira Branca. E ele deixava-me cair os bilhetinhos. E às vezes os bilhetinhos caíam no hogway. E eu tinha que ir para lá, puxou o bilhetinho para fora. Iam chegar. Iam chegar. Ai, tem. Mas vale a pena. Foi um amor prolongado. Corrungado. Estou a primeira noiva. E a última. E a última e casei com ela. Fui para a América com 16 anos e ao fim de dois anos. Nós casámos com... Eu tinha 19 anos e tu tinhas 20 porque tu és mais velho do que um ano. E olha ela toda contente. Ela é de 56 e eu sou de 57. Mas adoro a minha ilha. Mas como é o seu nome? O meu nome é Carlos Guilherme. Estou a ver que o senhor tem aqui uma esposa também muito contente, muito extrovertida. É uma alegria viver com... Um homem faz uma mulher, mas uma mulher faz um homem. Não tenho dúvida. É uma dupla. É uma dupla. É um grande casal. É uma pessoa que tem um coração meigo mas também extrovertida e ao mesmo tempo alegre. Alegre. O Kevin tinha 9 anos quando nós entrámos na comissão. Eu trouxe aqui em 2004 uma marcha da área de Boston e o título era Um Sonho. É um sonho. E nós fomos convidados para vir com a baixa das comunidades. Também vim com o meu marido. E fazemos parte de uma dança de carnaval que pertence à filha harmónica de Santo António de Cambridge que é organizada por Messias filho que é de Santa Barba. Cá é o Messias pai e a gente diz é o Messias. Ele está por acaso ali embaixo e fui levar um pinto de cerveja e uma água de pedras à sua esposa. E fazemos parte da dança de carnaval lá. A gente vive muito as nossas raízes. Adoramos as nossas raízes. E eu digo sempre ao meu marido. O senhor Vitor Santos que está na América um bocadinho desviado de nós. É um senhor que tem divulgado a cultura terceirense na América mais do que ninguém. E a gente tem que dar o valor a quem o merece. Claro, claro. Porque há muita gente que tem as suas opiniões mas a pessoa que merece o valor tem que ser valorizada por isso. Quem trabalha merece o reconhecimento. Isso mesmo. E é assim. Mas emigrei muito nova porque eu queria ser hospedeira não concretizei o meu sonho. Queria ser locutora não concretizei o meu sonho. Ainda vai a tempo. Com o meu professor o doutor portão dizia-me Maria João tu tens muito jeito para falar. E o meu pai naquela altura nós tínhamos que ir para São Miguel para tirar os nossos cursos. E o meu pai era muito apegadinho a duas filhas. Somos duas irmãs. Portanto mas concretizei o sonho na América trabalho com uma companhia muito boa que é para proteção do país. O meu marido trabalhou anos e anos a fazer caixões. Numa companhia de fazer caixões. Fazer para os outros. 47. 47 anos. Começou com 17 anos. Fazer caixões é um serviço que nunca falha. A gente fazia a proteção do país e o caixo fazia os caixões para enterrar. Mas somos felizes. Temos um filho, tenho três netos e sou muito feliz. Mas não quero morrer na América. Quer morrer aqui? Ah na minha rica ilha. Aqui. Ali com as suas botas vermelhas. Ai quero não, não quero morrer na América. Digo sempre ao meu marido, aquele que falou primeiro por favor. Ouve a minha súplica. Claro. Eu quero ir para a ilha terceira. É amor à terra mesmo. É amor à minha terra. Olha foi um prazer estar aqui convosco. Obrigada. Falar um bocadinho com este casal maravilhoso. Muito obrigada. Já tinha estado convosco lá em vossa casa. É que temos que ir ao apanhar um avião. A gente agora vai ao meu lugar e a desejo de uma boa viagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Que volte em breve, que volte a estar junto connosco. Muito obrigada. Foi um prazer e quero lhe agradecer imenso o vosso trabalho que é de valorizar porque a gente adora e não se esqueça de nós que temos lá fora sempre à espera de um pouquinho o que é que o Ivo Silva hoje tem para mostrar à gente. É eu aqui na ilha terceira e o Faria nas Ilhas do Triado. Na ilha do... isso. E a gente agradece-lhe muito também. E São Jorge é que o Faria. Está a entrega ou faria? Ok Faria. E eu estou a entrega aqui na ilha terceira. Muito obrigada. Pelo prazer. Obrigada. 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 Obrigada.